Vocês estão aí? Fala moçada! Passando aqui rapidão para informar vocês que o canal Manada Airsoft vai mudar, isso mesmo, a gente vai fazer uma mudança radical no nosso conteúdo, vocês vão acompanhar aí nos próximos meses que a gente vai estar na estrada, quem já acompanha nossas redes sociais, Instagram, TikTok, já está sabendo que a gente vai sair em uma viagem de 14 mil quilômetros, eu, Rafios, André Zera, conhecendo o cenário de Airsoft no Brasil, conhecendo regiões pelo Brasil que a gente não conhece e a mudança no canal vai ser basicamente essa, os reviews que vocês estão acostumados a ver, a gente gravar dentro de estúdio, podcast, gameplay, tudo isso vai continuar, porém, em um ambiente diferente, e em um cenário diferente, que o nosso cenário vai ser o Brasilzão, a gente está saindo dia 20, a partir de amanhã vocês vão começar a ver as mudanças, vai ter muito vlog no canal, vamos continuar fazendo review, vamos continuar fazendo gameplay, mas vamos acrescentar o vlog, a parte de viagem, conhecendo outras regiões, vai ter muita imagem de drone, muita imagem de podcast, muito gameplay, cara, a gente está trabalhando muito para isso acontecer, estamos bem ansiosos, esse vídeo vai ser bem diretão, é algo só para informar vocês, que vai mudar, vocês podem olhar aí, o topo do canal já mudou, a foto do perfil mudou, e essa é a mudança que a gente vai ter no canal, o canal não vai acabar, o canal, pelo contrário, o canal vai aumentar a quantidade de conteúdo, nossa meta é vídeo todo dia, se não sair o vídeo, com certeza a gente vai vir informando vocês o que aconteceu, a gente sabe que durante esse percurso, a gente pode acontecer de ficar sem internet, é perigoso, estrada é perigosa, então a gente conta com o apoio de vocês, conta com que vocês acompanhem a nossa trajetória, que a gente está fazendo de tudo para ser um conteúdo bem legal, bem divertido para toda a família, desde review, gameplay, resenha, vlog de viagem, outdog, cara, tudo, a gente vai tentar fazer, abraçar o máximo de conteúdos e o máximo de praticantes possíveis durante esse período, e o Manada vai mudar, agora você embarca com a gente no Manada Trip, espero que todos vocês curtam esse conteúdo, que a gente está botando muita energia, muito investimento nesse material, nesse projeto, marcas grandes apoiando a gente, Arsenal Sports, G&G, ICS, Crytek, inúmeras marcas estão apoiando, confere aí nas nossas redes sociais, que tem tudo lá explicadinho, eu vou ficando por aqui, vou sair de viagem, vou ligar para o André Zera e para o Rafios, entrar para dentro do Motorhome e partir para a estrada, conhecer o Brasilzão, bora nessa viagem com a gente, tamo junto, que aqui é Manada, porra!